E um aspecto interessante, que o BIM tem esse dia mais na extensão de empresas que estão aqui, para um e outro tema, é, casualmente, eu gosto de mencionar que o Sr. De Bruyne está em flexibilização do mercado laboral. Mas, agora, está o hecho com o IMA, que está recomendado em todo o seu reporte, em todo o mundo, é recomendado para flexibilizar o mercado laboral, para atrair mais inversionistas. Agora, o que o Sr. De Bruyne está em flexibilização do mercado laboral, tem um momento que o Sr. De Bruyne está decidindo que também cambia o artigo 17.3X de lei de labor, que vai ser um pouco de trajeto mais fácil, vai ser que não tenha muito molestado por trajeto, ou como que quita a renda, como que quita a renda, como que quita a renda fácil. Mas, o Sr. Sargento de Bruyne, de IMF, adona um aviso acerca. Ele pensa, agora o que o IMF recomenda esse aqui, e não que bem, para o Sr. De Bruyne, de IMF, diz que isso é bem, vai mudar a lei para quitar a renda e o Petrobras. Ou, para ser assim, não mais, diz que isso é bem, vai mudar a lei, não. O Sr. De Bruyne tem um social fundamento, o Sr. De Bruyne tem algo para afaparar esse náptu, o que está a renda por e o Petrobras. Ela menciona que o melhor não está em um país de um tipo de seguro contra desempleo, um unemployment insurance, um wear close-hand for zíguo. Não uma companhia privada, nenhuma companhia privada vai segurar, mas com a companhia de dinheiro, fazia o seguro que está fora de trabalho, que cai no seguro aqui, e dará 70% a 80% de seu salário, ou por exemplo, seis meses, não tem chance para buscar um outro trabalho, e depois seis meses, não tem um outro trabalho, é necessário realizar o treinamento para mudar o ramo de trabalho que está dentro. Ela mencionou casos de um país muito exitoso nesse aqui, que, em certo momento, a economia está trazendo a construção, e se acaba, ela cai no outro trabalho e trazendo a construção para o trabalho, e depois de seis meses, não tem um trabalho realizado, não tem um treinamento, e vai virar, por exemplo, verplica ou verplista, você não tem mais necessidade, e assina um país para governar o direito, para ter em conta dos problemas. E, não sei o senhor, qual gosto de ter ainda no momento, espero que eu escute, você está aqui no caminho, o corpo também é o seu pai. Você não pode ir sem essa venda, um cambio de lei para flexibilizar o mercado laboral, e você pode ir lá para a gente que não vai casar no mundo, você pode ir lá para a gente que não vai casar no mundo, como o governo, você tem uma responsabilidade, você pode ir lá para a nossa própria sencela, se não tem a minha lei, uma maneira que eu caminhar de sete, de sete, de sete, de sete, você pode ir lá para centenares de mamã e gato de família em casa, você pode criar um problema social muito mais grande do que o seu povo, você pode criar mais criminalidade, você pode criar mais problemas sociais. A teoria, o portais comerciante é contente sobre que não tinha de pagar por um trabalhador, mas se você tem que ir lá para a sua tienda, vai se tem que atraquear na sua casa, e não vai lograr nada tampouco. Você tem que ir lá para a gente que tem uma forma holística, integral, não somente do trabalho que quita o trabalhador fora de trabalho, mas total, uma ruva, um impacto total para o governo, e isso é na metade do governo. Timo. Timo. que não se vai mais na extensão.